Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo muito bem-vindos ao canal Aromas do Rafa. Se você está chegando agora e ainda não me conhecia, aqui nós falamos de perfumes do universo, perfumístico. Sejam todos muito bem-vindos e se você gostar e não for inscrito, não esquece de se inscrever. E quem já é inscrito também, ativa o sino de notificações para sempre ser avisado quando fizer novos vídeos. Deixe seu joinha também que isso ajuda muito o canal e é tudo gratuito. Gente, hoje eu vou trazer uma resenha super bacana para vocês, uma fragrância que está comigo desde julho. Eu comprei ela próximo do ano aniversário, que foi em julho. E aí, gente, esse perfume é de uma marca nacional, que eu até então, até a época que eu comprei, não conhecia. É uma marca nordestina muito conceituada, muito antiga no mercado, está ali há muitos anos. Porém, como eu moro aqui no Rio, eu ainda não tinha tido contato. Recentemente eu já vi que abriram quiosques da marca, muito bacanas. Acredito que até aqui no Rio tenham lojas, mas até a época eu comprei, eu não conhecia. E aí eu encontrei ela no mercado livre, pesquisando, depois fui no Instagram e tudo mais. E acabei adquirindo uma colônia da marca, a adorei. E aí me aguçou de conhecer novos perfumes. E aí, conversando com um amigo que também entende muito de perfumes, muito querido, que é o Ricardo. Ele me, lá do Instagram, ele me indicou uns dois perfumes da marca também, que são maravilhosos. Agradeço muito a ele pela dica, super dica. E são incríveis, gente. E hoje eu vou falar de um deles, depois eu vou trazer o outro, que é igualmente maravilhoso, tá bom? Hoje, então, eu vou falar do perfume Helena, da marca Flora Pura. Olha, primeiro, gente, que eu sempre enalteço aqui a nossa perfumaria nacional e as embalagens, tanto importadas quanto nacionais, quando são maravilhosas. E esta apresentação da Flora Pura, gente, que apresentação maravilhosa, uma apresentação de nicho, tá, gente? Inclusive, este perfume aqui, eu já já vou falar dele, é um perfume que o meu amigo me indicou falando que era parecido com o perfume de nicho, tá? Que eu já vou falar qual é pra vocês, tá? Então vamos lá, gente, deixa eu mostrar. Olhem a classe dessa embalagem. Olha que coisa linda, gente. Tem escrito Helena aqui, o Depafin, tá? Tudo em dourado e branco. E aqui você abre simplesmente dessa forma. Olhem isso, gente, que capricho, que coisa elegante. Isso aqui é realmente uma apresentação de nicho, tá? Assim como eu falo da Granado, Flora Pura está de super parabéns. Olhem esta apresentação. O perfume, ele sai assim, tá? Da caixa, que é maravilhosa. E tem esse frasco minimalista, com esse líquido dourado, com essa aqui, a apresentação dourada também. A tampa linda, é um frasco pesado. Helena, o Depafin. Gente, este perfume aqui, ele é incrível. Pra você que é algo que saia fora do comum, tá? E seja muito elegante. E amadeirado, tá? E vou dizer qual é a madeira que predomina aqui. Deixa eu ler pra vocês rapidamente aqui, as notas que estão aqui na caixinha, tá? Aqui atrás. Notas de cabeça, cardamomo e pimenta preta. Notas de cor, íris, violeta e jasmin. Notas de fundo, musk, cedro, vetiver, sândalo e patchouli. Tá, gente? Eu já estou com ele, mas eu vou borrifar mais, porque simplesmente é divino esse perfume. Uau! O borrifador é maravilhoso. Gente, quando você borrifa, já sai com essa pimenta preta, ardidinha, tá? No nariz. Mais fresca. Especiada com cardamomo, exatamente como eu estava dizendo aqui. E aí você pensa que é um corpo floral, né? Porque falou de jasmin, de íris, de violeta. Mas aqui, gente, elas não se apresentam dessa forma pra mim. Porque acredito que sim, talvez um pouquinho de violeta, do atalcado da violeta seja bem perceptível, tá? Mas logo você vai sentir o amadeirado entrando nessa fragrância. E é um amadeirado incrível, com predominância de uma nota que eu amo, que é o sândalo. Esse perfume é puro sândalo, gente. Então, tem essa abertura. Você sente sim o floral aqui, mas ele não é o protagonismo, tá? Ele vai estar aqui dando algum corpo na fragrância. E eu sinto mais, talvez, a violeta, um atalcadinho, tá? Ele é uma fragrância que tem um atalcado. Mas ele é um atalcado também de madeiras, porque o sândalo é uma madeira que é uma madeira atalcada, no meu olfato, tá? Uma madeira macia, atalcada, levemente adocicada, tá, gente? E aqui você também consegue sentir o cedro, o musk. O cedro é uma madeira que eu amo, que tem um cheiro pra mim de lápis de cor. Então, aqui você consegue sentir também esse aspecto, tá? O musk dá essa coisa macia, tá? Na fragrância. E o patchouli eu não sinto muito, tá, gente? Então, realmente, pra mim, ele é um perfume de sândalo. Também sinto o cedro. E a abertura com essa pimenta preta. Gente, é uma madeira que ela é quente, mas ao mesmo tempo ela também tem uma luminosidade, um certo frescor. Tem um atalcado, essa madeira atalcada. É um perfume maravilhoso. Isso aqui é elegantíssimo, gente. Pra quem ama sândalo, eu acho que tem que conhecer o Helena, o Deparfam. É um perfume que fica, assim, de uma aura elegante. Ele não é invasivo, mas ele dura bastante, pelo menos na minha pele. E te dá uma aura de sofisticação, de elegância, tá, gente? Então, assim, se você ama sândalo, se você quer um perfume diferente, um amadeirado, sofisticado, não deixe de conhecer o Helena. Eu sei que às vezes não pode não ter perto de onde você mora, talvez, né? Mas se você gosta desse tipo de nota, vale conhecer, tá bom, gente? Então, e eu queria fazer aqui um adendo, que é um outro perfume que eu amo também. E aí eu queria falar também sobre o que ele se parece de nicho, né? Santal 33. Eu não conheço esse perfume de nicho, tá? Nunca experimentei. Mas eu tenho um outro perfume aqui que eu amo, que é o Santalon, da Febo Granado, tá? O meu aqui nesse livrinho. E, gente, falavam também muito que o Santalon era parecido com o Santal 33, que é super famoso. Da marca, acho que ele elabou. Gente, esse daqui é um perfume que eu já tenho há mais tempo. Eu amo esse perfume da Febo. Ele é maravilhoso. E acredito que, sim, o Helena pareça o Santal 33, porque o Helena é muito parecido com o Santalon, tá? E também dizem que ele parece. Então, acredito que os dois sejam muito na vibe do Santal 33. Porque eles são, sim, muito parecidos, gente. Esse daqui é muito parecido. Inclusive, se você gosta do Santalon da Febo e está procurando uma opção que é até mais em conta, tá? Você vai ficar apaixonado pelo Helena, tá, gente? Invista no Helena se você gosta do Santalon da Febo. Acredito que ambos se pareçam com esse nicho. Mas, claro, eles não precisavam se parecer com esse nicho para serem maravilhosos. Eles já são maravilhosos por si só. E que bom que parece um perfumão aí que é caro e que você pode ter uma opção nacional que é de igual qualidade, gente. Porque eles são maravilhosos, tá? Inclusive, o Febo, ele tem um valor, como o frasco maior, né? Que esse meu pequenininho. É um valor até mais alto. A não ser que você encontre ali numa Black Friday, que a Febo, o Granada, às vezes, bota pela metade do preço. Aí vale super a pena. Mas o Helena, ele tem um valor até um pouco próximo, mas é um pouco menor. Então, assim, gente, vale muito conhecer. Outra referência olfativa desse perfume, que é difícil de achar para você experimentar. Mas, por isso, estou dando mais opções de perfumes outros que vocês possam gostar. Que eu acho que lembram, sim. Esses dias, senti também na L'Occitane ou Brésil, o perfume Brésil, né? Que também é um perfume de sândalo. Um perfume que ficou super comentado aí pelas blogueiras. E o Helena remeteu-me muito àquele cheiro, tá? Dei uma borrifada apenas, né? Senti no ar. Mas me lembrou bastante. E também é outro perfume que dizem que lembra o Santal 33. Também acho, na mesma vibe, tá? Tanto o Helena quanto o Santalo. Parecidos com o Chic For Men da Carolina Herrera. Que é um perfume que hoje nem é muito falado, mas é uma obra de arte da perfumaria. É um perfume fresco. Ele tem um quê do 212 normal, né? Do Men. Inclusive, esses aqui, às vezes, eu sinto também em alguns aspectos, tá? Mas ele tem aqui um sândalo oleoso, maravilhoso, com uma pimenta também. Então, sim, gente, eu acho o Chic For Men parecido também nessa vibe do Helena e na vibe do Santalo, tá? Só como referências olfativas. Se você gosta dessa vibe, não deixe de experimentar. E diga pra mim, se você já conhece o Helena, se ficou curioso, e a gente já bateu nesse papel perfumado. Até a próxima resenha. Tchau.